Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 11 de agosto de 2023, vereador Hélio Scheidegger. Estou aqui numa estrada que a Prefeitura Municipal perpetuou aqui próximo à Secretaria de Obras, ali está o picadeiro. Eu só estou mostrando o seguinte, é que eu tenho dito, faz obra sem critério, não termina, não tem sistema de drenagem, não tem uma caixa seca. Essa chuvinha que deu aí recentemente, aqui está a marca de sedimento que desceu, enxurrada descendo no leito da via, isso não pode acontecer. Então estão aqui as marcas, então, olha só, choveu pouco, se chover muito, esse material vai continuar descendo estrada abaixo, aí a marca está aqui, e vai destruindo tudo. O sedimento parou aqui, porque não foi o volume de águas, é muito grande, mas com o período chuvoso, daqui mais uns meses, a lagoa está aqui, ó, a lagoa está aqui embaixo e pode receber esse material todinho. Então apelo mais uma vez ao Prefeito Municipal Ney Castelário. Ney, manda a equipe para cá, corrija isso aqui, faz o serviço direito, né, corretamente, cuide da drenagem, né, para que a gente não tenha problemas aí, ok? E aqui pode ser, Prefeito Ney, uma unidade demonstrativa, né, pode ser, faz cachaça seca, faz o serviço bom, que serve de escola, para que todos nós possamos seguir o bom exemplo, né, de uma estrada com a manutenção correta. Um abraço. Então, vamos lá.